Olá, eu quero mostrar para vocês por que os pré-releases produzidos por assessorias de imprensa tradicionais já não funcionam mais. E quero também mostrar como transformar esse material para a imprensa numa coisa mais atraente, mais convidativa, e que possa servir não só para os veículos tradicionais de comunicação, mas também para esse vasto mundo da internet, como sites de notícias, blogs especializados e muito mais. Eu sou Armando Levy, criador da E-Pres e Futura E-Pres, empresas de comunicação empresarial, e criador do LinkedIn, o site de palestras virtuais. Além disso, eu quero mostrar para vocês como é possível integrar esse conteúdo para a imprensa com o mundo dos vídeos para YouTube, Facebook e conteúdo para redes sociais. Eu tenho ouvido muitos dirigentes de empresa questionarem a efetividade dos pré-releases que as assessorias de imprensa produzem. Segundo eles, esse material não é atraente, não é informativo e acaba sendo desprezado pelos veículos de comunicação. Isso é verdade e tem muito a ver com a maneira como o pré-release é produzido pelas assessorias de imprensa tradicionais. O pré-release que as assessorias de imprensa produzem tem origem nos anos 50 do século passado, nos Estados Unidos, quando algumas empresas de relações públicas emitiam comunicados para a imprensa e para a sociedade sobre as atividades das empresas que eles representavam, especialmente porque essas empresas estavam listadas em bolsas de valores e precisavam informar à sociedade de tudo o que acontecia com elas. Fosse a contratação de um novo presidente, o desenvolvimento de uma parceria, o lançamento de um produto ou serviço, ou até mesmo contração de dívida ou emissão de ações. Esses pré-releases comunicados sempre começam com o nome da empresa. A empresa tal faz tal coisa, a empresa tal lança tal coisa. Você está vendo aí alguns exemplos na tela? E é esse modelo de pré-release que é utilizado até hoje no Brasil e que é uma coisa absolutamente desgastada. Não gera interesse, não gera atratividade, é feita sempre de uma forma burocrática, repetitiva, e que acaba desgastando a empresa e a informação. Eu conheço uma assessoria de imprensa aqui em São Paulo que divulga as atividades de uma escola de arte. Imagine só, uma escola de criação de arte. E essa assessoria de imprensa produz pré-releases que ela envia sistematicamente para os veículos de comunicação informando que a tal escola abriu as inscrições para o curso de fotografia, para o curso de design de interiores ou para o curso de design de moda. E acontece que essa assessoria de imprensa usa sempre essa mesma metodologia. A tal ponto que os assessores de imprensa eles pegam os pré-releases de seis meses atrás, um ano atrás, não mudam sequer o título, mudam apenas a data e mandam novamente para os jornais. Ou seja, esses profissionais não são jornalistas ou assessores de imprensa. Eles são burocratas da informação. Para piorar esse quadro ainda um pouquinho mais, de uma década para cá, surgiu uma coisa chamada boiler, onde as assessorias de imprensa tradicionais colocam no pé do pré-releases informações sobre a empresa que eles atendem. Então, eles colocam lá sobre a empresa e repetem as mesmas informações em todo o pré-release. Esse tipo de comunicado se fazia sentido para as empresas listadas em bolsa nos Estados Unidos, aqui no Brasil não faz sentido algum. E, no entanto, a maioria absoluta das assessorias de imprensa tradicionais usa essa mesma metodologia repetitiva, cansativa, desinformativa. Eu costumo dizer que essas pessoas não são profissionais de comunicação. Eles são profissionais de descomunicação, porque eles não ajudam a sociedade a entender melhor o que aquela empresa faz, que inovações que ela promove, que serviços ela tem à disposição do consumidor. Eles são repetitivos, cansativos e sequer se dão ao trabalho de trocar um título de um pré-release. Eles mudam apenas a data e mandam para veículos de imprensa que simplesmente ignoram esse material. Nós temos aqui, na E-Press, na Futura E-Press, um princípio radicalmente diferente. Nós olhamos a nossa empresa como uma agência de notícias e focamos o nosso trabalho na produção de notícias, de matéria, de conteúdo com valor informativo que é enviado para a imprensa e também para todo esse vasto mundo de internet, como sites de notícias, blogs especializados e páginas em redes sociais. Por que nós buscamos fazer informação, notícia e não apenas um comunicado? Porque nós acreditamos que hoje as pessoas, o grande público consumidor que usa a internet para buscar conteúdo, eles querem informação. Eles não querem publicidade ou propaganda das empresas. Eles querem encontrar um conteúdo que seja informativo e que sirva de fato aquilo que ele está buscando, seja no Google, seja no YouTube, seja no Facebook ou no LinkedIn. É por essa razão que nós acreditamos que é preciso produzir notícias e não comunicados repetitivos e burocráticos que seguem um padrão criado no século passado e que ninguém teve coragem de mudar até hoje. Nós acreditamos que comunicação é inovação, é criatividade. E esse modelo está muito longe daquilo que as assessorias de imprensa tradicionais fazem. Além do mais, produzir notícias, informação, e eu vou colocar aí na tela algumas matérias que a E-Pres, a Futura E-Pres produziram para os seus clientes para vocês perceberem a diferenciação em relação aos press releases tradicionais. Produzir esse conteúdo informativo é muito mais valioso porque essa notícia ela tem tanto penetração na imprensa tradicional, nos sites desses veículos de comunicação, quanto penetração no mundo das redes sociais, de vídeos e de conteúdo para redes sociais, Facebook ou LinkedIn. É por isso que nós trilhamos esse caminho e nós acreditamos que essa é hoje a melhor forma de produzir esse conteúdo. também é importante assinalar que esse conteúdo para a imprensa que as assessorias tradicionais fazem exclusivamente para mandar para jornalista, ele não pode mais ficar preso a esse universo. Ele precisa transcender essa plataforma e ser reproduzido em formato de vídeo, imagens, texto e conteúdo para as redes sociais. não dá mais para ficar no universo restrito dos veículos tradicionais de comunicação pelo simples fato de que os veículos tradicionais de comunicação já não são mais acessados por milhares e milhares e milhares de consumidores, especialmente as novas gerações. Eu espero ter contribuído e se você acredita que nós podemos fazer isso também pela sua empresa, basta entrar em contato e nós apresentamos um planejamento e uma proposta sem nenhum tipo de compromisso. Um abraço e até a próxima!